Não me ofereça seu carro, não me ofereça sua moto, não me ofereça dinheiro, não me ofereça negócio, não me convide pra sócio de fita, grupo ou treta, não me ofereça grandeza, não me ofereça riqueza, não me ofereça luxo tipo carro, não tenho etiqueta de preço pra ser comprado, pois foi treinado com um só objetivo, salva quantos puder pra que não caiam no abismo, constantemente são me dados ferramentas, estratégia de batalha pois a luta é intensa, lamenta, quem entra com a visão limitada, com raciocínio lento e a mente cauterizada, infelizmente por falta de atenção, permitem ser guiados pelo próprio coração, o resultado é só mais um na multidão, vivendo de aparência e o pior sem salvação, eu sigo ordens, mas não sou marionete, não existe preceito do mundo que me governe quem tá de fora não entende o que acontece, servo que é soldado, apenas obedece Eu sigo ordens, mas não sou marionete Não existe preceito no mundo que me governe Quem tá de fora não entende o que acontece O termo que é soltado apenas obedece Tá escrito e eu vou falar pra galera Aquele que obedece é poderoso na terra Prospera, tudo que põe a mão se multiplica Não importa qual a área escolhida da sua vida Se liga e observa no seu dia a dia O que acontece com quem vive em rebeldia Vizinho, vizinha, amigo, colega Tá fora do espírito, já era Não prospera, não vê multiplicar Nem regalo de vida Se esquece que o reino é feito de disciplina Por isso, apelo pra boa consciência Pra que viver o fato, vivendo de aparência Colocando em risco sua própria existência Quem pensa que isso é ato de inteligência Mostra status baixo no quesito consciência E tem forte tendência pra viver em decadência Eu sigo ordens, mas não sou mariomete Não existe preceito no mundo que me governe Quem tá de fora não entende o que acontece O termo que é soltado apenas obedece Eu sigo ordens, mas não sou mariomete Não existe preceito no mundo que me governe Quem tá de fora não entende o que acontece O termo que é soltado apenas obedece Não aceito oferta, não quero seu suborno, eu não entro em falcatrua Não ouço papo torto de fora, fica louco pensando que eu sou santo Santo eu não sou, mas eu vou me aprimorando Fico de pé pela fé racional, vivo me esquivando da aparência do mal Não é caso de artista boa vida ou temoral, se trata do caráter do soldado universal Eu sigo ordens, mas não sou marionete, não existe preceito do mundo que me governe Quem tá de fora não entende o que acontece, o servo que é soldado apenas obedece Eu sigo ordens, mas não sou marionete, não existe preceito do mundo que me governe Quem tá de fora não entende o que acontece, o servo que é soldado apenas obedece O servo que é soldado apenas obedece Produção BN Eu sigo ordens, mas não sou marionete, não existe preceito do mundo que me governe Quem tá de fora não entende o que acontece, o servo que é soldado apenas obedece Eu sigo ordens, mas não sou marionete, não existe preceito do mundo que me governe Quem tá de fora não entende o que acontece, o servo que é soldado apenas obedece Apenas obedece Força jovem é o que é, tamo junto vivendo pela fé O servo que é soldado apenas obedece Força jovem é o que acontece, o servo que é soldado apenas obedece E aí